E agora a gente trouxe aqui do nosso lado, né, que também está visitando aqui a sede da Record TV Goiás, no setor bueno, também participando da comemoração dos 30 anos da emissora, o Procurador-Geral de Justiça Ailton Weck, né, que é aí o chefe do Ministério Público. Ministério Público que é um órgão que, assim como o jornalismo da Record TV Goiás, anda de mãos dadas com a população, fiscalizando o cumprimento das leis. E aí, Ailton, eu queria que o senhor falasse justamente dessa importância do Ministério Público, também do jornalismo, ao fazer justamente essa fiscalização, né, querer cobrar o cumprimento das leis e resguardar os direitos da população. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila. Uma boa tarde, Oluares. Para mim é uma honra poder compartilhar esse momento importante da TV Record em Goiás, quando completa 30 anos. É extremamente relevante o trabalho que a emissora realiza, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Mas gostaria de cumprimentar a todos aqueles que constroem essa emissora, sempre apontando, sempre caminhando no sentido de chegar ao cidadão. E nesse exato tema, eu gostaria de dizer, Camila, que você fez uma avaliação correta. O Ministério Público, ele deve ir ao encontro do cidadão. E a emissora, da mesma forma, tem feito um trabalho concreto de ir até o cidadão, para que o cidadão tenha vez e voz no Estado de Goiás. Então, esse papel cabe a nós também, do Ministério Público. E eu gostaria aqui de enaltecer esse trabalho e dizer que essa parceria entre uma instituição que tem o dever de zelar pelos interesses do cidadão encontra um campo muito fértil para que a gente definitivamente esteja sempre veiculando os interesses, protegendo os interesses daqueles que, infelizmente, nem sempre têm a sua proteção por si mesmo. Então, na busca de solução para as questões de saúde, infância e juventude, e mesmo na área de proteção ao patrimônio público, enfim, em todas as áreas, consumidor, meio ambiente, o cidadão é o nosso foco. Assim como sei que o cidadão é o foco da emissora Record aqui no Estado de Goiás e no Brasil. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. A gente querendo estreitar relações entre Ministério Público, população, resguardando os direitos das pessoas que, muitas vezes, não têm condições de recorrer ao advogado, a alguma outra autoridade. E a gente faz justamente essa ponte, como eu disse, Record TV Goiás construindo pontes para a população conseguir resguardar seu direito e conseguir conquistar, porque está no nosso DNA esse jornalismo comunitário, né, Loares? Obrigado, Camila. Procurador, muito obrigado. Junto com o Ministério Público, nós já fizemos muitos trabalhos, realmente, de parceria, né, um que eu destaco aqui na área do meio ambiente, né, doutor Juliano, na área de pessoas desaparecidas também, que nós abraçamos essa causa, muitas outras causas, junto ao Ministério Público, porque o objetivo, tanto do Ministério Público, quanto nós, da Record TV Goiás, é o benefício à sociedade, é o avanço e mudança. Então, isso realmente é muito importante. Procurador, obrigado aqui pela visita, parabéns pelo trabalho, e obrigado por participar dessa festa com a gente aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço e parabenizo a essa emissora por todo o trabalho que ela vem desenvolvendo no Estado de Goiás.